Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Immortal Soul E hoje nós fomos surpreendidos aí com o banner do Green Joe Resurrection, galera Eu não imaginava, quer dizer, eu já imaginava Tipo assim, não corretamente assim, dizendo que eu sabia Mas eu imaginava que isso ia acontecer porque ele apareceu pra gente aí pra testar, galera Mas eu esperava, né? Que viesse aí a arma do Itigo Branco ou a arma da Niliel, que seria o mais lógico Mas, cara, a Oasis não está usando da lógica, galera, nem um pouco Ela está aí pegando realmente a gente desprevenido e colocando aí, entendeu? O Green Joe Resurrection pra gente, galera Esse personagem é muito top Eu já fiz uma análise dele, galera E hoje eu vou pegar ele com vocês aqui Mas antes, já vou pedir pra você sentar o dedo no like aí, cara Senta o dedo no like Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações Lembrando que já temos no canal aqui o clube de membros, galera Se você quer ser um membro oficial do canal É só clicar aí embaixo do lado de inscrever-se Um grande abraço, um abraço especial pra vocês aí que estão assistindo o canal Sempre estão comentando, sempre estão curtindo aí Muito obrigado São vocês que me animam a trazer vídeo todo dia de Bleach Mas, enfim, vamos começar girando esse negócio aqui, né, galera? Que hoje eu já dei várias engasgadas aqui Quase que não saiu nada Enfim, vamos começar girando aqui, galera Lembrando que no banner Todo banner que tem aqui, galera A gente sempre tem este retorno aqui Que é o que salva a nossa pele, galera O que é o que vale realmente a pena a gente usar aí Caso você queira Não queira o Grinjo ou o Ressurrection Eu acho difícil Que queira outro personagem aí Queira o Grinjo ou o normal, né? Aí você também aproveita pra poder fazer o banner aqui De recrutamento, no recrutamento 2.0 Pra pegar ele normal Mas, enfim, vamos começar girando aqui, galera Que é muito top, muito Vamos lá De graça aqui, né? Já vamos pegar ele 4 estrelas Tô zoando, galera Tô zoando Tá aí, ó Ginta, show de bola Ah, é, galera Esqueci de falar Eu pensei Imaginei Eu achei Que também teríamos aqui O Ikako Bankai Pô, beleza Trocou no recrutamento 2.0 Mas eu imaginei Que eles colocariam aqui Pelo menos no banner De personagem novo O Ikako Bankai Mas realmente não, galera Não tá aqui O Ikako Bankai Ele foi completamente retirado As paradas Pra poder farmar ele do jogo Não sei por que Fizeram isso Entendeu? E botaram o loop no lugar Quando bastava só acrescentar Mas Enfim Então, se você tá com esse pensamento aí De querer o passo O Ikako Bankai Não tem aqui No banner Aqui nos prêmios acumulados Aquele mesmo esquema, né, galera A gente vai girar Até cinquentão aqui Pra gente poder pegar Vou pegar quase que de graça, né Porque eu tenho bastante pedra aí Eu queria ir a Shiro Mas vamos ver quem vai vir Nesse negócio aqui, galera Vamos lá Olha Rojuro Rapaz Eu pego esse cara sempre Rojuro não Eu peguei Pelo menos aqui Quatro frags Da Ryori Deixa eu ver o que mais Os cinco frags Do Grinjo, né Marca Deixa eu ver o que mais Aqui Um fragmento universal Top Vamos dar mais uma girada Aqui, galera E ver como é que vai ser Essa parada aqui Vamos que vamos Rojuro de novo Cara De novo Não é possível Não vem um personagem diferente Mas também tá vindo Frag da Ryori Avanço, filho Olha só aqui Seis, sete, oito frags Daqui O Rojuro já tá Dez estrelas Já aqui também Loopy veio Três frags Do loop aqui, galera Pô, podia ter vindo Loopy pra mim, né Caraca Vamos tentar mais uma vez Aqui, galera Que vem um personagem diferente Vem o Rojuro de novo Aí eu desisto, filho Para Eu paro de girar o banner aqui Se vier o Rojuro de novo Ah, tá, né, amor Ah, pensei Rapaz, só vem SR, né Não vem um SSR, galera Não tô com sorte hoje Não sei o que tá acontecendo Hoje não tô com sorte Tá, pelo menos eu peguei aqui 188 frags Peguei mais um frag da Ryori Caramba Tá vindo frag da Ryori A doidada aqui também Tá, beleza Vamos ver o que a gente já pegou aqui Já giramos 31 vezes Tá show de bola, galera 31 vezes Tranquilão E vamos girar aqui, né Aqui é tranquilão 216 de boa Vamos ver uma coisa boa aí Um SSR pelo menos Por irme Tá, beleza Pra Elastec serve Rapaz, não vem Cara Não vem nada de Não vem um SSR Cara, eu acho que é o primeiro Banda de personagens Que eu não vou pegar nenhum SSR Quer ver? Deixa eu ver quantos faltam aqui Mais 10 Vou girar os 10zinha a vez aqui, né Que marca Aí, só falar Falei, ó Ranataro Ranataro Tava querendo Pra poder upar A paradinha dele lá Veio largo Pô, não podia ter vindo loop? Loop eu não tenho, cara Podia ter vindo loop, né Mas veio largo Mais 50 Fraga, mostra o meu largo Deve estar vindo pra 6ª estrela já, cara Se não me engano Deve estar vindo pra 6ª estrela E mais fragzinha do Kensei Muito mais frag do Kensei, né Mais 7 frag do Kensei Minha Ururu aqui também Já peguei bastante frag E veio frag do Jinta O Ranataro foi importante Vamos ver aqui Pegar o nosso Green Joe Ressurrection, galera Que eu quero fazer um teste Com ele aqui Quero ver como é que vai aparecer Vou mostrar pra vocês aqui Mas aguenta aí Vamos pegar nosso Negocinho de volta aqui, né Muito importante Eu tava com 26, né Se não me engano Então eu gastei Praticamente nada, galera Tranquilão De boa Ainda vou pegar uns retornos Show de bola É 1.500 Mas nem chegou a isso De gasto Mas tá de boa Tranquilo Esse pessoal aqui É muito apelo, galera Eu já fiz também Além da análise dele Que eu falei com vocês, né Eu fiz também aí A formação Melhor formação aí Tigre Do Salão Deus Tigre, né Vou deixar o cardzinho Pra vocês aí também Em cima Caso você queira ver Caso você queira pegar Esse personagem aqui Vamos lá Tá Beleza Não sei porque eu girei isso aqui Mas eu girei Já tô aqui Não era isso que eu ia fazer, não Vamos sintetizar ele aqui, galera Vamos sintetizar esse personagem aqui Que eu quero botar ele na minha capa Aqui pra ficar bonito Todo mundo já pegou aqui Mas infelizmente Só pude trazer o vídeo agora À noite, galera Porque eu estava trabalhando E hoje foi complicado Cheguei tarde Aí derrubou tudo Vamos lá Vamos sintetizar esse personagem aqui Top demais, galera Top demais aí O nosso Grindel Resurrection Tirar aquele printzão aí Marca Pera aí Não, aí não Sai daí, pô Aí, beleza Print Que marca, né Show de bola Passa pra cá Dá aquele clique maroto E vamos ver ele aqui E vamos ver ele aqui Cadê você Grindel Ué, passei Nem vi Ah, ele tá aqui Dá só uma opadinha de leve Galera, só uma opadinha de leve Nada demais Show Vou Vamos ver o quanto que ele vai pegar aqui Vou usar ele no desafio com o atual Mas, galera Com certeza Aí pro meu time tigre, né Top demais Deixa eu ver aqui Eu acho que eu também tenho Ah, é Eu vou ter que upar também lá no O negocinho dele lá De iniciativa Top Já acabou aqui o negocinho Não vou upar mais ele não Mas já pegou bastante coisa Aqui já pode até desbloquear, ó Deixa eu ver aqui Dá pra botar nele aqui De interessante Que eu tenha sobrando aqui, galera O negócio é ter alguma coisa sobrando Que eu tô usando tudo Ele é um personagem de ataque, né Então tem algumas coisas interessantes Um personagem de ataque Mas tudo que vem pro personagem de ataque Pra mim Vem como se fosse pra personagem de defesa Tá vendo aqui, ó Todas as suas ações que estão contra o seu ataque Aumenta a vida Doideira, cara Que doideira Aí derruba, né Não vale Vamos ver A alma da destruição Vai ser você mesmo Só pra poder aumentar mais o power dele aí, galera Isso aqui nem tem muito como upar muito Vamos dar uma olhada na arma dele, cara Isso mesmo Vamos dar uma olhada na arma dele Vamos ver o que vai ter de bom pra gente ir na arma dele Só dar aquela olhadinha nele aqui Show Tá, beleza Vamos ver a arma dele, galera Isso vai valer a pena Vamos lá Não, a arma Tá aqui Tô errando Um clique De qualquer jeito aqui Meu Deus do céu Vamos lá Vamos ler a arma dele aqui, galera Pra gente entender O que que melhorou Causa dano a minha inimiga Se manteve o mesmo Tem 40% de chance de reduzir a fúria do alvo em 100 Tem 40% de chance de reduzir a fúria do alvo em 100 Tá E ao final da ação do alvo O alvo perde mais 180 de fúria Ah, tá Melhorou aqui, galera Ao final da ação O alvo perde 220 de fúria Aumentou no caso 40 Ou perdeu, né Ou o alvo perdeu em 40 a mais, galera Pera aí Top Ajudou ou não muito Mas ajudou alguma coisa Vamos lá Caso a fúria do alvo caia a zero Causa 8% da sua vida de dano extra Vamos lá Então, perde mais 220 de fúria Seu próprio dano crítico aumenta 50% por dois turnos Já começa aí, galera Olha a apelação Seu próprio dano crítico aumenta 50% Cara O dano crítico dele aumenta 50% Por dois turnos Imagina esse combo Como é que deve ser um troço monstruoso Porque no combo ele dá crítico na certa Correio? Galera Como se já Não bastasse Ele aumentasse o próprio dano crítico Em 50% Por dois turnos Olha aqui no finalzinho, galera Aqui se manteve a mesma coisa Correto Opa, saiu aqui Rapaz Aqui se manteve a mesma coisa, né Causa 8% da sua vida de perdida de dano E pá Reduz a fúria em 15% Porém, no finalzinho, olha só Também lança combo na certa no turno seguinte Ou seja, além de ele aumentar Isso aqui é um combo Vamos dizer assim O combo é um combo, né Porque, galera Olha só Ele dá o especial Aí ele vai aumentar o dano crítico O dano crítico Não a chance O dano Em 50% Correto? Se ele fosse dar 100k de dano Vai dar 150k de dano Mas o que ele faz Para ajudar também você Ou o seu personagem Esse daqui, ó Também lança combo na certa No próximo turno Como ele garante o combo na certa Ele também garante o crítico Por quê, galera? Por que eu estou falando isso? Vamos lá Vamos para vocês verem aqui Nas habilidades dele Olha só Depois que você lançar o especial Você vai lançar o especial Pá Lançou o especial Se você tiver com a arma dele Óbvio Se tiver com a arma dele Você vai dar o combo No turno seguinte Correto? Certo de dar o combo E lembrando que O combo dele, galera Tem crítico na certa Ou seja É certo de no próximo round Você dar um combo Com crítico, né Porque é certo de dar crítico E ao mesmo tempo O dano desse combo Vai ser absurdo, galera Vai ser um combo Muito bom Um combo muito top mesmo Entendeu? Então esse personagem Está bem roubado, galera Com relação a dano Mas deixa eu explicar uma coisa Tem muita gente falando Que o Grindel Não é tão bom Quanto o Kioha E a Neliel Vamos entender o seguinte, galera Olha isso aqui Só para explicar para vocês, galera Neliel Personagem de técnica Vamos lá Vamos continuar aqui Deixa eu voltar aqui Vamos achar o Kioha Para ver como é que o Kioha está O Kioha, galera Personagem de técnica Vamos lá Sky, o que você quer dizer com isso? Galera Podem notar Que a maioria Não são todos Mas a maioria Dos personagens Voltados para ataque Não ajudam o time, galera Então não é de se espantar Que o Grindel Não ajuda o time Você entendeu? Porque ele é um personagem de ataque, galera Não é um personagem de técnica Personagem de técnica Aí sim você pode falar assim Pô, geralmente Personagem de técnica Ajuda o time de alguma forma O Nohana O próprio Yamamoto É um personagem de técnica Está vendo aqui, ó Outro personagem Que ajuda o time também Que é de técnica O Toshibankai é de técnica Você entendeu? A maioria dos personagens de técnica Ajudam o time Personagens de ataque São voltados para dano, cara E ele é um personagem de muito Mas muito dano Muito crítico, galera E um personagem excelente Um personagem excelente Mas vamos testar um negócio aqui Que eu queria testar Vamos ver aqui, galera Formação Isso aqui é muito importante Vamos botar um personagem aqui No lugar da minha Lisa Para a gente fazer um teste Cadê você, Grindel Rapaz, está fraco mesmo, hein Está aqui Botei aqui, galera Vamos lá Olha só O que que aparece Para a gente Quando a gente Coloca os dois Olha aqui Está vendo aqui Ativado Eu posso vir aqui E ativar isso aqui, ó Se eu ativar esse daqui Automaticamente Eu desativo O pássaro O que que isso acontece? O que que isso implica, Sky? O que que você quer dizer com isso? Vamos aqui Ativar Ativado Deixa eu voltar aqui Eu tenho que trocar Já está ativado aqui, doideira? Ativado Ativar Beleza, voltou Enfim O que que isso implica, galera? Tinha muita gente querendo fazer Formação, cara Totalmente de deuses Para conseguir alcançar isto daqui, galera Só para vocês entenderem Eles queriam fazer isso aqui Olha só Queriam habilitar todos os níveis 1 Não é isso aqui Todos os níveis 1 De todos os salões Aí você ganharia aqui, ó No caso, 34% É o máximo que a gente consegue até agora Seria 34% de redução de dano Nos dois primeiros turnos Para todo o time Isso vezes 4 Era isso Que era a intenção aí Num time Vamos dizer assim De 4 É... Como vamos dizer assim De 4 deuses, né? Seria fazer isso Mas, galera Eles não iam fazer isso para a gente Nunca Jamais iam pegar E fazer isso Porque senão o time Tipo assim Ia ter que ser Como vou dizer Não vou dizer nem time meta Mas o time base De seu Seria os 4 personagens Porque senão Você não conseguiria jogar, cara Você não conseguiria jogar Você entendeu? Então aqui Vocês podem ver A gente muda E escolhe o que a gente quer Você entendeu? Então você não vai conseguir Fazer isso, galera Então desiste Se é esse o objetivo Agora Se o seu objetivo É pegar Entendeu? O personagem aí Para realmente fazer Os 4 deuses Show de bola, cara Vai dar para você fazer Só que se no fim Você vai ter que escolher Entre um e outro, galera Você entendeu? Tem que escolher entre um e outro Então não tem jeito Você vai poder só ativar Um salão Completo Não, um salão de Deus Só um salão Você entendeu? Não adianta Tentar fugir disso Que eles não iam dar esse mole Para a gente Mas é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham curtido Essa Esse novo personagem Totalmente voltado Para ataque Para dano Um personagem excelente Opa, esqueci de botar aqui Calma aí Calma aí Vai embora, não Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Aqui Já mudou para las noches, né? Tá aqui o Grindel Enfim Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo, galera Eu peguei ali Só duas estrelas mesmo Ainda estou com talvez uma ideia Na cabeça ainda Mas vou deixar para os próximos vídeos Talvez aí Não sei o que eu vou fazer na minha vida Gastar um pouquinho dessa Jade Vou dar uma olhada aí Vou trazer um vídeo maneiro para vocês Com certeza Então já senta o dedo no like aí Se você esqueceu de deixar o like Lá no comecinho Ou no meio do vídeo aí Se inscreva se não for inscrito Vai lá no canal de Seja Membros Ativa lá o Seja Membros, cara Para você poder obter benefícios exclusivos aí WhatsApp exclusivo Enfim Tem várias paradas lá Depois dá uma olhada lá Se você puder se tornar um membro oficial Se torne membro oficial E vamos que vamos, galera Mas é isso aí, galera Até o próximo vídeo Valeu!